Olá, bem-vindos ao nosso canal Passeio pela Poesia e vamos de poesia de Cecília Meirelles O Santo no Monte No monte, o santo em seu manto sorria tanto Sorria para uma fonte que havia no alto do monte E também porque de fronte servia o sol no horizonte No monte, o santo em seu manto chora tanto Chora, pois não há mais fonte E agora há um muro de fronte que já não deixa do monte ver o sol nem o horizonte No monte, o santo em seu manto chora tanto Duro, muro, escuro Essa foi a nossa poesia de hoje que se encontra no livro Ou Isto ou Aquilo de Cecília Meirelles Espero que você venha apreciando as nossas poesias Um forte abraço e até a nossa próxima poesia Um forte abraço e até a nossa poesia de Cecília Meirelles